Em menos de um mês, a fábrica de linhares da Cacau Show deve voltar a produzir biscoitos. De acordo com Ale Costa, fundador e CEO da companhia, essa linha de produção não foi afetada pelas chamas. Ele veio até a unidade para acompanhar de perto o combate ao incêndio de grandes proporções que começou na madrugada da última terça-feira e avaliar os estragos. Parte da produção de massa de chocolates foi prejudicada. Outras cinco linhas de produção foram completamente destruídas, entre elas a de finalização de trufas e bombons. A gente perdeu basicamente 50% do prédio, capacidade produtiva por volta de um pouco mais do que isso, perto de 60%. Mas a energia nossa de todos aqui agora é a energia da reconstrução. Começamos a comprar máquina ontem e hoje, já compramos e recompramos uma série de máquinas. E uma coisa que me chama demais a atenção, que enche o meu coração de calor e de felicidade, é saber quanto a gente está sendo bem acolhido aqui. Seja pelo corpo de bombeiros, seja pela prefeitura, polícia militar, as empresas vizinhas, que eu quero agradecer a todas. São mais de dez empresas que mandaram para cá suas equipes de bombeiros e equipamentos, sabe? Sem a gente pedir. Duas semanas antes do incêndio, Mundo Business exibiu reportagens mostrando o funcionamento da fábrica, que já preparava ovos de chocolate para a próxima Páscoa. Nosso apresentador, Ricardo Friseira, acompanhou todo o processo de produção de ovos, barras e bombons. Por mês, a fábrica produzia 28 mil toneladas de chocolates. Ela foi inaugurada no final de 2021, após um investimento de mais de 500 milhões de reais. Tinha quase 500 funcionários e respondia por 19% da produção da Cacau Show, que tem mais duas fábricas no país. Nós poderíamos agora nos abater, poderíamos estar com muita energia, com muita vontade de reconstruir, com muita fé. E é esse o espírito que eu e toda a nossa equipe, tem muita gente de São Paulo que está aqui, virando noite, para a gente, o mais rápido possível, botar essa fábrica de novo para funcionar.